Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e o Huggy Wuggy vão fazer uma turnagem super épica nos seus respectivos carros e eles vão apostar uma corrida super irada pra decidir quem tem o melhor carro. Tá curioso pra assistir isso aí? Então fica no vídeo até o final porque eu tenho certeza que tu vai curtir muito essa brincadeira de hoje. Bora lá! Huggy, 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 Huggy Wuggy, chega aqui! Chega aqui, Huggy Wuggy, tem uma coisa muito legal pra te mostrar. Mas peraí, rapaz! Olha a minha placa, Huggy Wuggy! Olha, tem um W ali, que legal! Tá, vem cá, Huggy Wuggy, eu tenho que te mostrar uma coisa, uma curiosidade aqui no mundo do GTA V que você provavelmente não conhece. Ah, o que que eu não conheço? Huggy Wuggy tá querendo conhecer coisas novas, eu gosto de experiências novas. Experiências novas? Tá, olha só, vou te mostrar isso daqui. Tá vendo esses três sacos de lixo? Ah, tô vendo, parece o meu... Esse daqui, ele some, esse daqui some também. Agora, olha esse aqui! Ele nunca desaparece, ele é indestrutível, Huggy Wuggy! Não, 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 não! Deixa eu ver! Eu consigo, peraí! Olha! Oxi, corre, Huggy Wuggy! Ah! Mesmo assim... Vamos ver, vamos ver! Ele ainda tá intacto, Huggy, olha aqui! Cadê? Aqui, tá aqui, verdade! Ele tá intacto! Que doideira! É, eu tô te falando, essa curiosidade é muito louca! Isso o Scorpion não sabe, né? Com certeza o Scorpion não deve saber! Galera, na aventura de hoje nós vamos fazer uma super batalha de carros aqui no mundo do GTA V. Vai ser o carro do Homem-Aranha versus o carro do Huggy Wuggy. Qual será que vocês acham que vai vencer essa batalha? Nós vamos levar em consideração três princípios. A velocidade do carro, a resistência do carro e a habilidade do motorista. Então bora ver o vídeo até o final e se vocês curtirem essa ideia de vídeo, eu posso estar trazendo vários vídeos mostrando e fazendo comparações de carros de super-heróis aqui pra vocês. Beleza? Então bora ver o vídeo até o final e já vai deixando o seu joinha, porque aqui no canal Vic Games tem três aventuras super-iradas todos os dias. Bora lá! Uh! Ah, tá! Olha só, Huggy Wuggy! Isso vai dar certo, hein? Essa foi ideia, vai dar certo! Ah, olha só, eu tenho uma coisa que eu tenho que te perguntar. Você por acaso já tem algum carro? Não, né? Não, não, porque na cidade tudo é caro! É muito caro! Então olha só, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que desenrolar um carro pra cada um e fazer a melhor tunagem que nós podemos, beleza? Ah, Huggy Wuggy! Sim, e depois que nós tunarmos o carro, nós vamos apostar uma corrida e fazer alguns desafios, beleza? Ei, Leoppa, peraí, eu tenho uma pergunta antes pra você. Fala! Você prefere ficar dentro do carro com o ar-condicionado ligado ou com o teto aberto? Ah, eu prefiro com o teto solar aberto, porque ar-condicionado me dá rinite. Bora lá então, Huggy Wuggy! Eu vou pro lado e você vai pro outro e nós vamos pegar um carro cada um para fazer essa tunagem! Yes! É, pessoal, quem será que vai vencer essa disputa? Eu sei lá. Ah, 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 ah! Ai! Eu sou meio desajeitado! Ah! 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 Olha o que eu vi aqui! Que carro bonito! Só eu pintar ele, rapaz! E pegar essas quatro argolinhas e falar que é a argolinha do Huggy Wuggy! Esse carro vai ser sensacional pra andar contra o Homem-Aranha, hein? Eita, ele tá aberto! Deixa eu ver o barulho dele! Caraca! Ele é muito bom! Vou o tonal e pintar da minha cor! Uh! Caramba! O Huggy Wuggy achou um carro assim, rapidão! E é um carro bem maneiro! Agora, bora ver se o Homem-Aranha vai ter a mesma sorte, né? Ah! Beleza! Ah! Opa! Fala aí, irmão! Beleza! Você pode me emprestar esse carro, Semenzato? Muito obrigado! Valeu! Ah! Dá licença! Uhul! Yes! Consegui um carro! Agora, é só eu levar esse carro lá pra Bennis, que ele vai fazer a tonagem perfeita que eu permiti que ele faça! E o carro vai virar o Aranha Móvel mais bonito que eu já tive em toda a minha vida! Uhul! Olha que carro legal! Beleza! Estamos chegando na Bennis e lá vai ter o mecânico, né? O mecânico vai estar lá na Bennis e aí a gente vai pedir pra ele fazer a tonagem mais potente pra esse carro aqui, logo pra ele ficar super veloz e muito rápido! Aqui! Estamos chegando aqui! Uou! Legal! Easy! Bennis Original Motor Works! Aqui que é a melhor garagem pra fazer esse tipo de tonagem! Vamos parar aqui! Legal! E agora é só a gente escolhendo os acessórios! Opa! E aí, mecânica! Beleza? Olá! Tudo bom? Tudo bem! Então, você... Eu posso começar a escolher as peças aqui? Pode escolher, manéco! Pode escolher, malandro! Eu vou estar mudando o carro pra você! Hum, beleza! Eu vou querer... Deixa eu ver o pneu que eu vou querer! Eu vou querer esse pneu aqui! Eu acho que tá bem legal! Muito bonito! Aqui! Agora o spoiler! Eu vou querer um de drift! Deixa eu dar uma olhada em como é que ficou! Olha que... Bem maneiro esse! Tá, eu preferi esse de drift aqui! Agora a parte dianteira... Eu acho que eu vou botar de carbono, né? Pra ficar... É... Preto! Uh... Ou sem! Não! Como fica mais maneiro! O escapamento! Deixa eu ver o escapamento maneiro pra eu colocar nesse carro! Aqui! É... Legal! Tá! É! Eu vou colocar esses aqui! Eu acho que fica mais legal! Fica no lado! Ó... Legal! Tá! Vou botar dois! Ok! Capô! Deixa eu ver um capô que fique bem bacana nesse carro! Esse aqui não! E olha! Esse de carbono fica irado! O motor! É lógico! Vou botar o último! Freios! Vamos colocar o melhor! Transmissão! Vamos colocar a melhor também! Caramba! O Hugwug não pede por esperar! Suspensão! Muito baixa! Legal! Blindagem! No máximo! Pra ele ter muita resistência! A cor vai ser, logicamente, vermelha! Yeah! Vermelha! A cor secundária, eu acho que eu vou botar azul! Aqui! Deixa eu ver aqui! Blue, blue, blue! Deixa eu ver! Hum! Não ficou muito bonito! Mas eu acho que pra combinar com o Homem-Aranha, tem que ser esse mesmo! Legal! Vai ficar muito p... Estou adorando essa tonagem! Tá! Perolado! Rodas preto! Legal! Tá tranquilo! Luzes de neon! Vou colocar aqui em tudo, com certeza! E a cor também vai ser vermelha! Esse carro vai ser o mais p... Eu duvido que o outro Hugwug vai conseguir uma parada dessa! Vidros escuros! Preto intermediário! Fumei! Stock! Fumei escuro! Oxe! O que que é isso? Oh! Tá! Extras! Extras já dá! Turbo! Farol de xenon! Hum! E o resto, eu posso colocar aqui o multiplicador de potência e o multiplicador de torque! E a velocidade máxima eu vou colocar muito mais alta! Já era! Tamo com o carro todo tunado! Muito obrigado, moça! Valeu mesmo por ter tunado isso aqui, viu? Ai, vê se para de fumar! Isso faz muito mal, dona mecânica! Agora... Cala a boca! Eu sou mulher! Ai, tá! Valeu, valeu! Oxi! Fecha a porta, minha aranha! Easy! Vamos testar agora o nosso novo aranha móvel! Uou! Nossa, ele vai correr muito! Esse carro vai correr muito! Uhul! Nossa! Eu duvido que o Hugwood vai conseguir um carro melhor que esse! Uou! Yes! Uhul! Uhul! Hum! Pera, freia, freia, freia! Legal! Agora é só marcar com ele aqui pelo meu celular! Uhul! Olha só o meu R8! Coisa mais linda! Pintado de azul! Antenas parecendo Hot Wheels! E olha o rouco do bicho! Olha o rouco do bicho! Uhul! Sai de perto, satanassa! Ah! É, eu acho que o Homem-Aranha tá um pouco encrencado pra barrar esse daí! Beleza! Eu marquei com o Hugwood de encontrar ele por aqui! Hugwood! Nossa, você conseguiu um Audi! Sim! Um Audi R8, rapaz! Ai, caramba! A gente tá muito encrencado! Mas beleza! Vamos marcar então aqui! A corrida pode ser daqui até lá no pier, beleza? Beleza! Lá na ponta, né? Exatamente! Lá no pier! Calma aí! A gente vira pra cá! Aqui é mais jogo! Calma aí! Legal! Quando puder, a gente vai! Três! Dois! Dois! Um! E vai! Uhul! Yeah! Easy! Ai! Calma aí! Cadê ele? Ele tá aqui atrás! Não vamos abusar no nito, senão fica chato! Aqui, cadê? Nossa! Olha ele ali! Que isso? O bicho tá maluco! Eu vou perder! Não vou não! Eu tô vencendo! Uou! Nossa Senhora! Olha ele! Ele tá me passando! Ele tá me passando! Droga! Droga! Não! Ah! Ele bateu! Ele bateu no cara! Caramba! Vambora! 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 É! Vamos vencer do Hug! Oxi! Ele pegou outro caminho! Aqui! Atalho! Ele pegou um atalho que vai mais longe! Legal! Eu vou chegar! Vou chegar! Já tô chegando no pé! Easy! Aqui! Beleza! Uou! Venci! Nossa! Eu sou muito... Uou! Nossa! Quase que ele cai na água! Legal! Consegui vencer o desafio! Venci o desafio de corrida! Agora nós vamos testar a resistência dos carros! Jogue o Hug! Yeah! Ah! O seu carro tem zero resistência! E o seu? O seu carro tem zero resistência! É! Parece que o teste de resistência não foi muito legal! Mas essa brincadeira foi muito divertida! Eu espero que todos vocês tenham curtido de montão! Valeu! E até a próxima, gente! Tchau! Tchau!